a partir dali cara eu fui fui estudar né eu fiz parte do seu choro dos machado lá com ele também para desenvolver a gente você é para aprender a parte harmônica e tal eu já vinha compondo mas o cara assim ó a eu eu acredito que é uma que é deus cara tive sorte que sem sorte o talento ele não desenvolve a minha primeira eu comecei a compor assim em casa e tal e eu lembro que um amigo meu é era a vó dele era influente dando a escola vil isabel da unísio isabel e era bem um período de transição que o arizinho estava buscando parceiros para fazer o samba de enredo 2005 isso cara eu estava tipo engatinhando no cavaquinho ainda eu já sabia algumas 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 sequências harmônicas eu como compunha em cima daquilo ali né não tinha o conhecimento harmônico para fazer tantas nuances melódicas e tal e eu lembro bem cara que ele me levou lá na casa do ari e tal e eu levei uma pasta carcel acho que umas umas 15 músicas assim né só variava os tons as camisas harmônicas eram os mesmos assim e eu lembro bem cara que eu mostrei primeiro ele já foi legal cara vou mostrar aí eu fui mostrei a segunda mostrei a terceira você ele foi o cara por legal mesmo é legal tua linha harmônica assim tá 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 tu canta legal também sim pô né eu gostei dele pô vamos fazer o samba vamos fazer o samba da vila isabel samba de que seria de 2006 né eu falei cara mas eu não vai não sou do carnaval samba assim eu sou do samba eu gosto de samba né aquela coisa de quintal zeca migneto bete carvalho né samba de raiz e tal e ele não cara eu acho que que vai ser legal vai ser legal vamos tentar e tal eu lembro que eu passei muito tempo assim naquele período pra pra de composição pro samba e rei da vila isabel indo me encontrar com ele e ali foi com o início se encarar uma escola é muito cara se não me engano cara eu posso errado mas talvez um dos maiores é um dos compositores de samba em porto alegre tem mais músicas gravadas por uma escola seria o arizinho né é é não só dentro da vila isabel na casa ele tem samba samba é muito conhecido dentro da imperatriz também foi um samba conhecido lá né acho que é do papeleiro alguma coisa assim não lembro não sei se é esse aí se me perder o viamão levantar é dele é dele do zé dele do zé ivo na marca é a não é a vila isabel é o maior samba da vida é o maior samba da vila é o maior samba da vila tem algumas escolas ali tem uns sambas que são muito cara então foi assim eu comecei ali e tipo fui eu cara não sabia nem eu não escutava samba e rei não não curti claro sabia ou conhecia a mangueira portela imperadores o bamba resting e tal mas eu não tinha familiaridade nem com a harmônica nem com a batida de samba e renda eu lembro assim que o início assim foi para difícil tá ligado difícil sim ele pô não vão fazer cara nós fizemos o samba o samba foi provenida a escola tava na série b né no acesso o samba foi campeão e o samba do estandarte de ouro com o melhor samba da divisão um tipo ali foi uma chancela assim tipo pô cara talvez aí esteja um uma parada que 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 eu descobri na tipo que é que é compor né mas então ó pessoal guarda essa informação então teve tiveram duas viradas de chave aí né tá então daqui a pouco a gente volta só mandar um abraço aqui anderson anderson teixeira tava falando com ele agora de tarde parceiraço da caneta e é valgonçalves valgonçalves manda aqui ó charon grande programa mandou um abraço pra galera não calma calma aqui pra voce aqui pra voce aqui pra daqui a pouco mais luciano magalhães alô charon baita músico grande lu max grande abraço aaron grande max parceria também bolo caseiro pois então estamos habituando calma pessoal calma que a gente chega lá charon podemos tocar alguma coisinha pra nós aí claro vou cara vou vou só relembrar o é que assim ó tive três sambas na vila isabel né cara que ficou que não tem como desassociar isso né como é o início lá e o primeiro samba foi um samba é premiado né acho que né vale a pena pra galera eu tô afastado do carnaval já fazem muitos anos último samba que eu que eu concorri na vila isabel foi em 2015 que até foi em parceria com leandro almeida para quem não conhece não do almeida ele é um dos compositores do samba de dois mil e vinte e um da mangueira junto com o macir luz ele veio a óbito cara e não viu samba na avenida talvez seja o único compositor gaúcho numa escola do janeiro grande assim né não tem conhecimento na mangueira e tal né então tipo um cara que me compõe muito comigo se a gente fazer muita principalmente carnaval e depois ele foi para o rio e ele gravou um cd lá ele fez um cd lá com até com luiz henrique farias ao paulista do negro samba lá o qual o santo remédio que é o grupo que eu faço parte também foi gravar lá com ele né então foi mais ou menos isso vou só relembrar que o o refrãozinho desses sambas que são de 2006 samba que ganhou o cenário de ouro e o meu cocara é tradição ou enche essa avenida de emoção tá cap na mão é nós lá da vila no balanço dessa bateria o meu cocara é tradição ou enche essa avenida de emoção tá cap na mão é nós lá da vila no balanço dessa bateria e esse samba aqui é de 2007 que fala sobre a frança né liberte igualite fraternité um novo amanhecer liberte igualite fraternité um novo amanhecer esse samba aqui é de 2009 fala sobre as pérolas de madagascar vila isabel eu sou eu quero te lápida qualquer que seja cor sou joia rara vinda de madagascar coisa bonita é a vila isabel vila isabel eu sou eu quero te lápida qualquer que seja cor eu sou joia rara vinda de madagascar esses são meus três samba na vila isabel lá que beleza cara e uma época uma vez a gente tinha comentado a uma uma questão a respeito do dos direitos autorais mas eu lembro que tinha esses sabazinheiros todos aí e não não era não recolhia é e pelo que tu me falou posso estar posso estar errado na na lembrança mas teve que vir o vander pires do rio para que fosse liberado direito autoral cara eu muito tempo se ficou travado o jeito autoral eu não sei que aconteceu que a orbit music era detentora da do das gravações do cd do carnaval e tal eu não sei te explicar o que que acontecia que não era pago mas o ano que eu que eu entrei que foi 2005 eu fui receber os direitos autorais em 2009 e até aconteceu uma coisa como como o samba de 2009 ele foi unificado os nossos refrões eram dois sambas na final né perdão se os outros compositores do outro samba não você não vou lembrar quem são mas o samba era meu e do ericílio que também no cara da da escola ali da harmonia e tal e os sambas como tava muito aquela época do salgueiro nem unificar os sambas né mas nada muita 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 muito unificavam o samba pegavam o corpo de um a o a o a do um b do outro fazia um franquistar e fazia um samba dia de isabel em 2009 aconteceu isso aí pegaram nossos refrões e o corpo de um outro samba e no cd cara não sei o meu nome do ericílio quero né os reflões do samba eram nossos ea gente teve que infelizmente recorrer de outra forma para a órbita e botar o nome no cd né ea gente poder arrecadar isso em 2000 e eu fui receber em 2010 2011 isso é eu eu vejo que nessa parte da da questão de acolhimento de direito doutoral nós como compositores e principalmente daqui do sul do país a gente tá bem defasado nessa parte né é muito por falta de conhecimento muito por falta de não querer buscar o conhecimento tem aquela é que eu acredito eu acho que também a gente aqui a gente é muito é o artista propriamente dito entendeu e não o é que é assim que eu acho que infelizmente cara a gente está longe de onde as coisas acontecem entendeu isso isso é um p isso é um problema e seria muito interessante a gente poder cara cabe caminhar com as nossas próprias pernas sabe é tipo de editora daqui de gravadoras daqui como em outra em outro momento já teve né pra gente poder assim ó descentralizar hoje o eixo pro samba qual é o eixo rio são paulo né eu trabalho há oito anos com música com trabalho sertanejo né então o sertanejo hoje é goiânia né então tipo é muito nichado centralizado né hoje já não sim porque já são muitos anos são muitas músicas gravadas né então a galera o meu nome o meu nome é diferente então a galera acaba associando a Sharon Sharon né enfim então tem como tu direcionar mas ainda assim eu acredito que o nosso mercado que ele podia tomar um rumo isso quem vai fazer somente a gente né é um há pouco tempo teve um cadinho aqui na rádio ele falou um negócio muito interessante cara tá falando com o é acreditar no autoral exato e aqui a gente vê que a gente na primeira na primeira onda que leva o teu castelinho a gente tá beleza não vou mais vamos não há persistência né pois então uma coisa que eu também tenho reparado e não é só do samba do pagode do sertanejo é muito aquela coisa do é tá tudo muito parecido muito igual cara década de 90 tínhamos molejo exalta tem tudo de gatinho dele todo mundo era diferente um do outro a proposta né é e agora vozes eram diferentes tudo muito parecido em todos os estilos acho que quem tá se distanciando um pouco dessa parada toda é o pessoal do rap dessa cruzada nova tá fazendo um trabalho bem e seguinte é uma coisa que eu costumo dizer meus amigos já estão me dizendo eu sou chato pra caramba um negócio assim ó o modelo rápido da galera da batalha de rima que que estão fazendo aqui cara isso aí é de se copiar tá ligado no tipo assim ó tu parou pra pensar por que que chamanta na novela cara claro claro porque ele se destacou nas batalhas de rima depois ele fez um trabalho juntamente com a rede social que conseguiu um milhão de views apareceu no fantástico por conta disso e a coisa cara cara é mérito mérito do cara que consegue abrir os braços né além do musical que é o essencial né que é o seria a primeira ordem ali na 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 cascata né hoje ele já não trabalha só com musical o cara é ator daqui a pouco cara já trabalha com propaganda produção produção mas eu vou te falar assim que eu acho que não é só ele cara eu acho que a cena eu acho que eles conseguiram criar uma cena tu pegar qualquer pega o youtube tu vai olhar sobre batalha do tanque batalha de sim 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 tu pegar isso daí a produção eu acho como foi como foi feita a cena da lapa anos atrás exatamente entendeu com novos 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 artigos como surgiu o anderson balapa né a dona ivonilar a nossa música nossa escola ela é de um tempo que não tinha o youtube um trabalho forte em youtube essas coisas é uma música orgânica sim aliás tem muitas músicas que conseguem fazer com que estou entendeu música orgânica né cara declara tudo bem depois ela ela foi para um outro artista foi um outro artista e alcançou um outro patamar mas ela era de um artista né pequeno ali tal um trabalho bem regional né bem bem do bairro ali né da Lapa e tal cenário da Lapa e a música andou sozinha então eu acho que muito é isso assim as pessoas acreditarem no processo e como tu falou não desistir no primeiro na primeira diversidade pois então é a gente já tá há 20 anos nessa brincadeira né acho que também faz mais ou menos por isso que a gente se tá um pouco um pouco depois que a gente se conhece é foi acho que foi dois mil e doze acho dois mil e doze pode ser dois mil e doze alguma coisa assim cara e a gente fica impressionado como tem gente talentosa aqui cara e o negócio que eu tava comentando que assim ó é de um tempo para cá a galera começou a fazer parcerias com caras de fora começou a transformar o nosso samba é botar uma coisa mais mundo tá ligado mas o Brasil digamos a linguagem mudou e tem muita gente fazendo música boa porque convive com gente que faz música por todo entendeu claro assim é que hoje hoje está muito mais fácil de ter um laço com uma pessoa do japão sim né a internet facilitou não tem hoje eu tenho música gravada no japão cara eu tenho música gravada nos estados unidos temos gravado na europa porque é por causa disso aí por causa de facilitou hoje tu consegue compor com cara não por vídeo chamada né onde é que pega isso há 10 anos atrás não não vou muito longe 10 anos atrás como é que tu como é quando tu imaginou que a gente aqui do sul ia ter esse essa facilidade sua oportunidade que querendo ou não a gente sempre aplaudiu o que era de fora né tipo que era feito no rio era padrão para nós que era feito em são paulo era padrão para nós hoje a gente já consegue dialogar hoje a gente tem compositores que gravam com artistas de fora né que conseguem uma abrangência nacional músicos muitos músicos daqui vão pra lá sim né fazer carreira então a gente pode ter a gente tem que usar a parte da internet a nosso favor exato entendeu cara me fala muito do trabalho como músico como instrumentista cara senhor eu como te falei eu fui estudar um tempo lá com o luiz né faz parte no tempo lá com ele e eu sempre estudando o cavaquinho e tal né mesmo instrumento de 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 formação daí eu fiz parte do grupo samba para geral que é hoje vamos sambar a gente fez parte no tempo daí né caminhos da vida seguiu o caminho e eu formei o grupo santo remédio que é o grupo que o qual a gente faz parte ainda hoje são 12 anos do grupo que é eu de cavaquinho o leo de tantã eo wagner de pandeiro são os 13 a gente vai bota músicos aliás eles têm um trabalho acho que anual chamado samba para as marias né o vamos sambar é o vamos sambar sim volta e vem eu vejo assim tanto é que no no cd o vamos sabar tem um cd de trabalho deles né tem uma música minha com o deco deco que é o violonista fazer acompanha muito com ele uma época muito 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 né então tipo tem uma música nossa lixo que é não vou lembrar o nome mas é um partido assim bem legal né então a essa questão sim o santo o meu grupo santo remédio a gente em 2014 a gente foi gravar no rio lá eu tive a oportunidade de gravar mas imagina a gente daqui não tinha essa coisa de gravação assim não 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 se tinha um mercado fonográfico na verdade não é essa né e tipo assim de tu tu ir pro rio lá ter oportunidade de apesar de ser um home studio mas tu ter essa esse contato com a gravação ali do do metrônomo da 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 3 4 tá contando tá aí tu e tu gravar o cavaquinho gravar o banjo e pô ficou legal e tu recebeu o trabalho e desse trabalho e dessa música que chama beijos vagos daqui a pouco vou tocar ela aqui né até escrevi a letra pra eu sou o compositor cara que não sabe a lenda das músicas acredita isso mas é que é que assim cara é tipo eu a gente tá sempre no processo de grava de compor novas músicas tipo tem que bater em compor mas pintou um tema x pintou um tema y e eu anoto e tal então não dá tempo de de tu decorar fora que é aquela coisa da velocidade do mercado né xande as músicas hoje é três meses elas já saturaram o mercado né cara isso é uma pena outro dia eu tava olhando uma entrevista cara não lembro quem tava falando era o netinho de paula num podcast falando sobre o início do ferrugem que aquela música tinha uma música que ele começou a música tinha potencial para rodar o ano todo claro e rodou ela deu um tempinho quando ele já já abriu contra já passou pra outra entendeu é as músicas estão ficando cada vez mais perecíveis perecíveis é três meses cara três meses quatro meses já era pois então e mas é o que eu tô te falando é gente dessa música nós fomos pro participamos do festival de a música música de porto alegre em 2019 com a música 560 e poucos escritos não 500 quase 600 escritos tá fomos para a triagem virtual que era por votos e dali dessa triagem ficavam 50 é 50 desses 50 iam para uma apresentação para uma apresentação no araújo dos 10 finalistas e a gente foi o único artista de samba na final do festival de quase 600 escritos e a gente e uma coisa que a gente tem essa questão de experiência na composição o samba só não teve uma colocação melhor no festival porque não era um samba temático ele era um partido alto falando de amor beijos vagos né vinha falando de amor não era uma música temática não é tipo assim não era uma falado uma questão afro uma questão social mas não alguma coisa da criança um tema social né não era uma música de amor e mesmo assim a música conseguiu chegar então tipo cara entre 10 na lista né música que tá parada a gente gravou a música música tá parada daí o leo pegou não cara vamos vamos botar lá e tal tipo cara vamos escrever vai ser legal vamos escrever e tu vê a gente foi indo e tal convidamos músicos parceiros né pra participar da da formação pra dar um um peso na banda né e caramba graças a deus deu tudo certo resultado foi muito bom faltando 25 minutos pra 6 horas vou mandar um abraço aqui pra rapaziada que tá aqui pra pra te escutar xaron rodrigo palmeiro pode ser grande rodrigão grande xaron caneta firme porta firme temos aqui também tuta manique tonalha grande tuta foi o nosso primeiro convidado aqui rodrigo jarrão te mandando um salve também um abraço para o jarrão alô bateria que máfia só amigo hein olha só quem está aqui nosso parceiro jilmar seixas jilmar seixas cara eu costumo dizer que em santos a água de lá é milagrosa é mesmo cara como tem caneta boa lá cara é de lá que o santaninha é né santaninha barbozinha né fora da melhor qualidade né ximu é o rogério ximu né fora a galera do da melhor né o cortez o edu né o júnior né o júnior é vamos ouvir mais uma meu querido cara eu vou cantar então beijos vagos que a música que foi então música do grupo santo remédio finalista no festival de música porto alegre que a minha e do doni cunha lembra do doni cunha que eu comprei o clara do doni cunha de são paulo samba meu e dele que que eu conheci ele por intermédio do luiz henrique não paulista que também o cara compõe tá não sei que aliás por intermédio do luiz henrique a gente tem uma música em 10 mãos era bater 50 compositores mas é um samba bonito né é um samba muito é um samba bonito são bonita é cara essa questão lá do 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 luiz lá foi uma experiência de gravar no rio cara foi uma experiência assim gente cara pô inigualável cara inigualável assim sair daqui pra ir lá conhecer até na época que nós estávamos pra ir eu tava em conversação com o adalto magalha compositor né adalto magalha de parceiro do amigo neto aí uns grandes nomes do 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 samba e eu lembro bem cara que eu tava conversando com ele tal a gente tava indo pra gravar e eu lembro bem que eu falei pra ele pô seu adalto pô seu adalto tô pensando em em pô começar a focar na composição e tal parar de trabalhar pra compor e ele falou ó garoto legal tudo tal eu mandei a música beijos vagos pra ele cavaquinho e voz assim pra ele dar uma avaliada e ele falou cara pô muito legal toalinha gostei pô né mas aquela coisa cara não vou ser que vou avaliar o teu trabalho é uma coisa que eu falo muito pro compositores que vem me enviar música eu falo cara não manda música pra outro compositor não pede avaliação de compositor manda pra produtor manda pra cantor entendeu é desse feedback que tu tem que ter não meu entendeu a gente é concorrente na né aquela coisa assim né e não é bom tu tá ouvindo muita coisa dos outros que tu e cara às vezes involuntariamente tu pega uma nuance tu pega um tema pega uma palavra então não é legal e eu lembro que ele falou assim pô garoto pô legal só que é bom saber que o compositor mata um leão por minuto e eu não entendi aquela palavra cara achei que o velho tava de sacanagem comigo eu digo hoje são oito anos vivendo de composição né cara é um leão por segundo cara não é por minuto é muito difícil cara é muito difícil sim tem eu não falo panela cara eu não gosto desse tempo panela tá porque eu acho que tu o trabalho tá muito vinculado a resultado que a gente tava conversando o compositor ele só começa a ser visto como compositor quando ele começa a dar resultado quando tu começa a conseguir apresentar as tuas músicas e hoje em dia tudo é audiovisual né é o que eu falo para pessoas pô hoje largar o meu nome no youtube lá pô já dá uns três dias de música direto só a composição minja graças a deus são quinhentos e sessenta e poucas músicas gravadas em oito anos é um trabalho é um acervo bem legal cara sabe então tipo e mas tu saber que tu é formiguinha cara é é quebrando cascalha uma coisa por vez tem muitas pessoas tipo que abdicam da vida pra isso então é isso aí vou cantar então beijos vagos eu vou falar um pouquinho tem um cara que talvez conheça tem alguém que talvez conheça é o perreira conhece meu grande é o meu canário eu tenho uma pergunta para fazer antes eu tenho uma pergunta para fazer antes você me ouvindo aí tá me ouvindo bem no fone tá chegando aí eu tenho uma pergunta para fazer porque eu não sou compositor né já que o programa é sobre canta-autor eu vejo que a composição ela tem uma parada muito particular assim muito de sentimento e como eu não sou músico né a minha formação é comunicação e a minha primeira formação de fato é pai eu vejo que cada composição de um de um compositor perdão a redundância como se fosse um filho sim e cara não bate o ciúme de vez em quando a gente vê assim quando vê o troço explodiu deu no teto eu falei porra cara mas isso aqui não rola ciúmes é uma pergunta assim completamente aleatória cara eu acho que rola ciúmes dependendo de quem pega a música né porque eu todo compositor cara ele ele eu falo por mim não posso falar 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 por mim sim eu não componho pensando baixa música é por fulano cara eu eu componho numa forma bem genérica pra 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 que eu possa mostrar pro a pro b pro c pro d né e que que seja assim bem recebida bem recebida bem recebida ciúmes cara nunca me deu ciúmes cara nunca me deu essa questão de ciúmes eu fico é balizongeado cara quando pessoas que são do métier pesado assim nomes pesados que graças a deus já já tive sim feedback de produtores top músicos top cantor nível nacional assim cara número baixo mesmo gravar uma música te dá um aí pô cara tu fica aquilo que ficar com o ego e tu tem que cuidar porque isso é um veneno é um veneno o ego assim a vaidade ela é complicada assim ó meu parceiro luciano aqui que não me deixa mentir cara tem uma coisa que a gente sempre conversa eu ele o adriano a gente mais uma época a gente compinha todo o final de semana duas três quatro todo final de semana durante dois anos seguidos assim a transpiração a transpiração transpiração e o negócio que a gente fala assim ó cara olha só é não deixar nunca o elogio é te cegar tá ligado porque a gente vê uns caras uma rapaziada que daqui a pouquinho é tu recebeu palmas merecidas pelo teu trampo mas é a pessoa ela se se toma de uma vaidade que acaba ficando ruim para ela claro é tu acaba formando uma ideia errada né passando às vezes uma ideia errada que tipo é uma coisa que eu procuro cara tipo durante durante quatro anos assim eu tive de 2018 é 18 19 20 21 eu tive um número de gravações anuais assim muito grande muito grande muito grande assim 80 84 músicas ano gravado cara é muito trabalho e não vou dizer não vou mentir não dá pra ser hipócrita tu fica porra né e não cara porque assim quando tu tá gravando tu já não tá gravando mais sim o mercado ele é muito dinâmico e tem muita gente chegando boa demais cara tem muito compositor que já tá pegando já inicia já pegando a leitura do mercado sabendo o que que dá para falar como é que é tal progressão harmônica já chega com contato eu conheço compositores cara que tem cinco músicas gravadas mas assim com música é é pipoco cara tu entende como é que tu vai se sentir mas pai eu tenho 500 e pouco tá o cara tem 5 mas pô a zika do cara derruba qualquer coisa sabe que eu sinto é fazer uma analogia sabe assim quando está na escola na hora do requerido tá com um time forte tá vai lá e dá uma surra no time aí é um outro time só que esse time forte vai lá e pega o melhor do time vai botando vai encaixando até chegar para te derrubar é isso pessoal vai se se fortalecendo e eu não não e eu o xande o network cara no mercado de composição acho que o mercado qualquer acho qualquer mercado é essencial cara que indica o que é tipo assim ó é uma coisa eu chegar e apresentar uma música mas eu sou um compositor que não tem o nome eu apresentar música para um cara e uma pessoa que é ali daquele habitar apresentar é outra música chega de outra forma cara e é escutado com outros ouvidos esses dias eu mandei para um vídeo que eu mandei que eu tinha visto mandei para ele sabia que tem esse mercado cara do cara que vai levar a música sim tem um intermediário intermediário tem intermediário claro claro cara infelizmente há vários com várias histórias e que até de parceria de composição e tal eu sei de uma música famosa é uma música famosa é mas é cara tipo é uma peculiaridade do mercado sede quem achar que 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 serve né enquanto uns chora outros vendeleza exatamente vamos de música essa aqui se chama beijos vagos finalista do festival de música de porto alegre de 2019 de beijos tão vagos já cansei eu quero viver um grande amor ninguém sabe o que eu passei o caminho que eu trilhei o que o meu peito já passou só quero provar a felicidade o afago da paixão da paixão descobri a felicidade no caminho a felicidade e dante a solidão e poder esperar um olhar de carinho e paz um amor que já não se vê mais radiado de fogo e paixão e deixar de essa chama que acende de vez espera nossa primeira vez e pra sempre selar nosso amor nosso amor não aceita talvez é certeza pra gente sonhar não esqueça na admidez vem contigo só pensa em amar não esqueça a dor que desfez em saudade agora é você minha metade nosso amor nosso amor nosso amor não aceita talvez é certeza pra gente sonhar e eu me lembro uma vez e contigo só pensa em amar nem me lembro da dor que desfez em saudade agora é você minha metade de beijos tão vagos já cansei ai a galera desculpa aí o embromejo nas letras mas é porque a gente não lembra mesmo pois então eu fiz até uma colinha aqui eu trouxe duas inéditas aqui que o Chad me pediu pô traz alguma coisa nova lá e tal e como eu não venho compondo no samba já tem um tempo né o meu foco vem sendo um outro nicho outro mercado e eu separei tipo pô o que que dá pra fazer né eu vou lá mexer nas minhas coisas ver o que que dá pra apresentar daí eu trouxe duas músicas no desenrolar a gente vê voltando àquela frase que eu falei um pouco atrás ali o Sharon é um dos caras que eu conheço que eu tenho contato que eu tenho relação que é compositor profissional da composição e como eu disse a gente conhece muito artista da composição como um pintor como um escritor são artistas como o próprio Acaba falou que ele não é o cara que se atenta a essa parte mais business entendeu sim 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 cara como é que foi tu entrar nesse mercado tão disputado que o sertanejo cara foi coragem cara sei lá não sei te explicar o que aconteceu porque eu não tocava nem violão cara eu mal tocava o cavaquinho né e eu peguei eu lembro sim que eu tava escutando e tal falei cara pô eu consigo compor isso aí vou tentar compor isso aí né eu te escutava muito eu tinha uma namorada na época que ela escutava muito assim Jorge Matheus essas coisas assim e eu falei pô cara mas eu acho que pô se eu me dedicar a comprar um violão entender as combinações harmônicas eu consigo fazer cara comprei um violão e na época o violão o violão da moda era um Takamine com a bandeira da Inglaterra do Cristiano Araújo e tal eu comprei o violão mas dei pelotáquilo ali já que eu não tenho dinheiro pra comprar um Takamilha vou comprar um Takamano vou fazer um Takamano e cara mandei pelotáli e tal e velho comecei a fazer os vídeos e tal e eu tive a sorte cara é o que eu falo ninguém faz nada sozinho pode ser talentoso pode ser bom cara eu tive a sorte nesse processo conhecer um cara que foi essencial o compositor Santana ele é paulista mas ele mora em Novo Hamburgo ele já era um cara gravado já por os artistas grandes ele tem música com Marília Mendonça Zé Ticamagluciano Daniel, Joneto Frederico o cara não e o cara velho o cara pegou eu lembro bem cara que eu mandei uma música pra ele ele canta também ele tem carreira de cantor no primeiro no EP que ele lançou entrou três músicas minhas só pra tudo ali eu também é o que eu te falo cara da chancela de pessoas que são do meio pô o cara que já vinha compondo já tinha músicas gravadas aqui ali um cara com pô uma bagagem o cara pegou e falou cara olha só tu vai precisar estudar a parte até a questão de colocação de voz e tal porque tu traz muito o cacoete do samba sim e o sertanejo canta diferente é outra colocação é outra rima é outro tempo outra respiração a gente acha que não mas todo estilo é um estilo diferente é muito diferente muito cada música tem uma peculiaridade sim então tipo assim cara eu lembro muito bem que o cara falou cara eu não sei te falar eu lembro bem ele falou assim cara eu não sei te falar mas tem algo diferente aí em ti investe que vai dar certo cara e eu peguei primeiro ano gravei pô primeiro ano cara iniciando eu gravei com oito artistas iniciando não tinha nome nada pô segundo ano já foi pra cinquenta e poucos artistas pô terceiro ano oitenta e poucos noventa quando veio eu já tava sabe digo cara é deus cara eu acabei te falando assim ó é difícil essas questões de coach coach de composição e tal cara eu eu não me sinto preparado pra dar coach pra alguém ensinar alguém a compor é uma coisa eu te ensinar a tocar um cavaquinho se tu pá vou te ensinar a compor cara pô isso aqui é um ré maior como é que é um ré maior o ré maior é tal 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 isso aqui né forma assim um acorde assim a técnica né a técnica exatamente agora cara eu te ensinar a compor ó cara não tem como assim eu acho que é uma apesar que hoje é noventa porcento transpiração e dez porcento inspiração tu tem que bater em cima pegar o violão pegar o cavaquinho e ficar tem dias que é procrastinação total né cara não tem vontade nem de chegar perto do violão mas tem que pegar aí pô não vou pegar nem que seja um pouquinho porque tu não pode perder essa familiaridade com o instrumento né de papapá pô eu não vejo nada cara tu papapá pô isso aqui é legal quando tu faz a música ali e pode ser a música que muda a tua vida velho isso que eu falo pras pessoas agora a música a última música agora do é o que eu eu sofri um pouco com isso tá o meu instagram o meu instagram quem entrar no instagram a charon lampert só tem coisa de sertanejo porque eu peguei o mercado sertanejo muito focado no sertanejo cara se eu ficasse botando coisa de samba mas o cara é do sertanejo ou é do samba o que esse cara quer esse cara quem quer tudo nada tem né e deixa eu te contar uma coisa no rebote tem alguns seguidores que tu ia olhar falando de tal um bom sertanejo que acabou vindo talvez por te conhecer por a gente ter uma ligação peguei alguns é alguns seguidores claro não e pra te ver hoje a música de trabalho do rio juliano e do jorge mateus está batendo primeiro aí é de um cara que é do samba um dos compositores o cara é cavaquinista do samba então tipo tá tudo muito nichado tá tudo muito linkado hoje tá tudo pode ver as levadas sertanejo tem muita coisa de percussão de samba de surdo de né a questão o próprio de usinho o araújo o felipe araújo né que também tem muita coisa de samba né os próprios músicos tem vários músicos que eram do samba então cara e uma coisa que tu falou ali do cara hoje nessas 500 e tantas músicas gravadas eu tenho música em todos os segmentos cara todos os segmentos eu tô fazendo parte de um projeto que também bem legal um projeto infantil nunca que eu pensei que ia fazer música infantil eu tenho tem um projeto chamado Liga da Alegria que é um projeto que foi fundado pelo pelo empresário que era o empresário do Bravana que foi também um artista que me gravou essa música bateu primeiro em várias rádios cara no Brasil assim desbancou Gustavo Lima desbancou e cara pra te desbancar essa galera tem que ter muito investimento em rádio e a música identificar entendeu e ele é o cara que é da Liga da Alegria cara entrou quatro músicas minhas no projeto nesse projeto já tem mais de 20 mil plays 20 milhões de plays no Spotify e esse negócio da música também as pessoas se identificarem com a música isso é muito 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 louco cara imagina só tu vai em qualquer roda de samba que toca-se a fila andar cara os outros se abraçam choram assim como era a amizade também como é a amizade também e a gente ela sempre vai te transportar para algum lugar para alguma lembrança mas qual é o segredo dessa música cara é cara só para ter uma ideia logo bota aí 2017 18 eu conheci o filho do Michael Sullivan e eu mandei algumas músicas para o cara pô cara velho até hoje assim eu posto as minhas coisas eu mando música cara rasga elogios assim ele fala cara esse elogio aqui não é meu esse elogio aqui é do meu pai e tal estou te falando para ti aqui então tipo quando eu eu fiz uma postagem uma referência né pô cara Michael Sullivan Paulo Massadas não tem né cara e tipo assim aí é um cara lá de Viamão velho entendeu fala sério e tu recebeu tipo assim o cara mandar pô choram pô cara a gente acompanha teu trabalho aqui pô parabéns Rodrigo Sullivan é o filho dele você tem um estúdio produção então a gente acompanha teu trabalho cara pô parabéns legal mesmo sabe segue o caminho e tal pô alguma coisa nesse angu tem né exato alguma coisa tipo assim né claro com uma humildade de saber que a gente não chegou em lugar nenhum nenhum cara eu guardo comigo um áudio do Ralph né que foi o artista mais de maior relevância que me gravou que é um cara que é que ele é muito respeitado dentro do meio porque ele ele é um cara assim da velha guarda ele não ele é meio relutante algumas algumas inserções do novo mercado sertanejo é um cara né então ele ele bate muito no trabalho dele e ele ele preza pelo trabalho dele ali e tal né ele me mandou um áudio esses dias aí agora esse tempo aí uns meses atrás que ele tava né eu entrei com sete músicas no DVD dele solo e ele tava buscando novas composições porque tipo ele lança um DVD e vai lançando algumas músicas soltas uns singles e tal cara o áudio que o cara me mandou tipo vale a pena né vale a pena cara tipo assim o cara ele é o pra galera assim associar ele é o Zeca do sertanejo velho é o Migneto do sertanejo entendeu ele é ele acaba sendo citado muito por muitos artistas muito ele é o ícone dos caras entendeu tipo assim as vezes o eu me cobro muito né cara tipo pô pô eu tenho que gravar com fulano tem que entrar com fulano e eu vejo esses caras citando esse cara esses artistas que eu quero chegar tá eu vejo os caras citando é a mesma coisa assim tipo tu tu gravou com com ferrugem e o ferrugem voa vai citar o Zeca sim entendeu assim vai citar o Migneto vai citar sei lá o grupo sensação né o quem for e tal mas o outro o o ídolo o ídolo dele então tipo pô cara isso aqui me deixa muito lisonjeado eu fico lisonjeado mesmo tipo assim ó de saber que cara pô tô engatinhando mas tô engatinhando pro pro caminho certo dá uma criança engatinhando com oito anos já né é mas é tem cara cara tem eu sei de história de compositores cara que os caras estão há 15 anos e não tem um terço de música gravada que eu tenho e graças a Deus e graças a Deus Xande que o que essa questão da internet facilitou que hoje em dia tu consegue mandar tua música tudo bom hoje em dia o mercado de guias dentro do mercado sertanejo é um mercado profissional sim tem cantores produtores e músicos que trabalham só com isso só com isso né então profissionalizou hoje em dia tu pega uma guia pré pré as minhas guias é o que eu falo assim ó eu tava conhecendo um compositor e ele queria mandar música voz e violão eu fiz algumas músicas com ele e queria mandar voz e violão eu falei cara olha só nada contra mas se tu quer mandar voz e violão manda as tuas as que eu tiver parceria vamos eu tenho contato dos guieiros aqui os produtores eu vou fazer se tu não tiver dinheiro pra pagar a guia também isso aí a galera tem que saber as guias tem o seu valor tem o seu custo é o mercado né cara porque é o mercado que aí desse valor tu vai ter que inserir no valor de liberação lá quando tu for negociar tua música de liberação ou de exclusividade porque querendo ou não é um valor né então tipo é um é uma roda e a roda todo mundo tem que ganhar né Xande é um mecanismo é um mecanismo exatamente então tipo hoje cara é essa questão assim ó profissionalizar o processo o máximo possível sentar da parte de compor porque a galera a galera acha que tipo assim pô pô tá com um monte de música gravada legal que eu acho que tipo assim tu sentou pegou o violão abduziu e saiu a música e não sabe o que é é bater é fazer a música ouvir ouvir várias vezes tipo pô agora tá pronto tá agora ela vai pra guia da guia tu tem que ter os contatos pra enviar a música e se tu não tem contato pra quem tu vai mandar vai ficar na gaveta vai ficar na gaveta foi só o custo tu tem que ter pra quem mandar daí tu mandou quando tu bateu no artista lá tu imagina quantas pessoas em torno desse artista a música tem que agradar pra entrar porque querendo ou não as vezes o artista tudo bem o artista ele tem a voz de peso só que tem empresário tem as vezes nem chega nele né por conta disso né tem produtor tem o amigo do artista sim e muitas vezes a música nesse processo se perde se perde entendeu porque é aquela coisa que eu te falo o compositor ele vive de resultado tipo vamos supor eu mando uma música e o Arlindo Cruz mandou lá pela editora né qual música vai chegar com mais força quem tem mais resultado a minha pode ser até melhor exatamente mas é quem tem resultado e muitos artistas infelizmente se guiavam muito nisso se guiavam muito nisso do nome do compositor no trabalho e não é por ai né pois então bom como disse meu amigo Zé pra gente nunca esquecer que estamos numa rádio faltam dois minutos pras oito dois minutos pras oito vamos ler os recados aqui a gente esquece né a gente esquece o papo quando flui pô só alegria olha só Fabiana Morena minha namorada Santo Remédio é um sucesso tem o irmão preto aqui ó Paulo opa assessoria nego pau ai vai da caneta que a vaca da melhor qualidade Paulinho Paulinho o sedutor tem uma uma desafio desafio não um convite do Tuta o Tuta tem um como foi o nosso primeiro convidado ele tem um um projeto muito interessante chamado Poeta com Vida pegou a rapaziada do seu e tal é pediu pra cada um fazer um vídeo e tal tal mandar pra lá expor num perfil e tal e fazer essa corrente girar por aí afora Improva tá te convidando a tu a tu mandar uma 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 música pra pra nos deleitar do talento Sharon Lampard cara vamos nessa outra música que nós temos aí vamos 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 nessa eu vou mandar um samba que se chama Impar Impar Vamos ver se eu consigo mandar direitinho é saudade demais pra viver sem amor você se foi levou junto o meu coração nada me satisfaz eu tô indo atrás pois não deixou nenhum rastro pra eu te encontrar sem você o meu mundo é incolor não tem cores não tem paladar e por mais que eu seja um bom pintor sem suas cores não posso pintar a gente é ímpar em forma de pá mas tudo é cinza sem você voltar faz da minha vida barco pro meu cais pro teu amor como rio de encontro com o mar a gente é ímpar em forma de pá mas tudo é cinza se você voltar se você voltar faz da minha vida barco pro meu cais pro teu amor pro teu amor que beleza que beleza charon o papo tá bom mas estamos nos encaminhando pro final encaminhando pra finale mas primeiro a gente tem que desenrolar um papo aqui meu compadre primeiro temos que desenrolar um papo aqui outro dia o igor que tá gravando aquela nossa música lá o memória popular ele me mandou uma me mandou uma mensagem pedindo pra fazer um mandar um áudio pra ele contando como é que foi a história daquela música ele perguntou pro luciano o xande deve saber daí eu fui procurar me lembrar como rolou aquela parada bom o que eu tenho de memória é que eu acho que o luiz queria fazer um um cd temático acho que isso 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 vários lugares acho que tu tava bem próximo dele nessa época tava 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 bem próximo dele e se não me engano cara o marcelo amaro que me mandou uma letra assim de muitas coisas que aconteciam em porto alegre é do cenário de samba né do cenário de samba do cenário de samba e aí rolou essa parceria acho que o luciano também e aí eu e o luciano entramos depois no decorrer da é na verdade o luiz é que assim ó como que ano foi isso cara 2017 acho cara datas mais ou menos acho que 17, 18 alguma coisa foi meio que em seguida ter surgido a nossa escola então é antes então eu acho que foi em meio antes então é cara eu lembro que ele me chamou né como a gente tava tinha o elo lá de ter gravado e ter produzido com ele lá e ele pegou e falou cara eu tava desenrolando uma ideia com a Mari e tal não sei o que dá uma escutada e vê o que tu acha e tal daí ele pegou e mandou a ideia e falei pô cara legal isso aqui dá pra trabalhar dá pra fazer daí eu lembro que eu falei pô cara mas se eu fazer sozinho não é não é legal né tem tanto compositor aqui da da região né nossa porque pô eu faço um pedaço pô tô pegando um pedaço do cara peguei um pedaço do Amaro faço um pedaço pô por que que a gente não vai inserindo pedaços sim pô o Xande compunha o Luciano compunha que são né a gente né os caras que eu tenho tinha mais contato assim pô vamos fazer ô meu ó tô com uma ideia aqui pá 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 escuta aí dei pra te mandei até um pedaço tu fez outro o Luciano fez quando a música tava pronta e foi assim que surgiu cara foi nessa questão e eu lembro bem cara que ele pegou e falou pô pega a ideia aí desenrola eu falei cara eu vou botar outros parceiros na história aqui pra ficar uma coisa mais regional porque tipo pra falar do sul tem que ser a gente né meu a gente que fala tchei bai capaz e o cara é bem capaz eu falei pra ele pode ser digo não oxe não pô tu que sabe aí pá e foi assim que surgiu cara foi nessa temática cara e a questão da inspiração tu falou aquela hora do dar aula de composição e tal cara tem coisas que a gente não consegue ensinar tanto nesse samba aí cara é aquele trecho que fala ali do do amarelinho que era um bar que tinha ali não adianta tem vez que tu tem é a vivência é a vivência viveu aquilo dali e quando vê do nada já te cai aquilo dali no colo de uma forma que e eu gosto sabe aquela coisa da tua vaidade também eu gosto de mencionar o o lance desse trecho específico da música que eu fiz que cara não sei nem porque que me vem assim ó que falava assim ó quem conheceu vai contar que o pranto da índia indicava o lugar no amarelinho era fácil encontrar o texto do Brasil gateado e alemão tipo assim ó o que que é o sim a vivência né sim e o que que é o que o pranto da índia o pirici cara todo mundo dava como referência o viaduto do pirici ah vamos lá no samba do pirici mas oxe gente pra te ter uma ideia olha só tu viveu isso sim porque que o cacique é tão citado em mil sambas porque porque a vivência cara foi um movimento forte ali se viveu coisas dentro do cacique de ramos e a galera aquela aquela aqueles compositores eles viveram aquele anos ali de 80 a 90 e alguma coisa que aquela é só aquela atmosfera ali tinha cara só aquela água ali do cacique da uranos ali que tinha tu entende então por isso que tinha tanta qualidade cara porque é genuíno né exatamente cara porque tu tá vivendo tem verdade né tem verdade cara tu tá vivendo aquilo ali tu sabe é essência é essência pela essência da música então por isso que dá certo porque que a música ficou boa por quê? porque a gente foi remetendo pô isso aqui pô e coisas que existiram né tem que falar disso aqui tem que falar daquilo ali e a gente né comparado a um imens a imensidão que é o a gente conseguiu retratar exatamente cara o papo tá muito bom mas vamos ficando por aqui é te agradeço de coração mesmo por ter prontamente aceitado vim tocar ó deixa eu te falar uma coisa aqui o Léo tá te dedando aqui ó ah o Charon tem 300 samba na gaveta vai falar até pra fora eu nem lembro as métricas não adianta eu sei como é que é sabe porque que eu levo do ceno pra cima e pra baixo do ceno decora tudo é eu tenho eu tenho esse e é aquilo que a gente tá conversando cara como o processo de composição ele se torna batendo sempre diário eu não consigo decorar cara eu tipo assim eu fiz uma música ontem eu vou te falar nem lembro eu tenho que pegar meu whatsapp aqui pegar meu meu bloco de notas e tal e pá não é assim exatamente porque senão se passa claro eu vou lembrar da sua música ficar boa e eu direcionar pra guia eu vou lembrar pô não baixa a música é legal mas de eu chegar aqui e já sair cantando pra ti é mentira é tem música que consegue rússia né um cara que consegue fazer muito isso entendeu mas queria agradecer é todo mundo que ficou conosco aí curtindo trocando uma é trocando esse fluido essa energia com a gente aqui e esperamos todo mundo na próxima quarta-feira também com grande um grande convidado ou grandes convidados tá bom é zé carlos uma ajuda pra nós você tem música pode ser com música charol vamos tentar craque não tenta craque consegue não adianta craque é droga calma aí jogador caro então eu vou cantar uma música que eu fiz cara que é uma homenagem a manjar eu separei ela que é uma música que eu gosto muito que ela começa num afoxézinho depois ela vira um samba deixa essa água correr e lavar que eu levo flores pro chunha manjar o jangadeiro levou a jangada do mar olho pra frente vou contra a maré sigo a corrente levo meu axé foco na mente crente na força do assé em forma de oração sigo firme em forma do mar como fosse uma canção cantar mais que só religião fundamento do meu orixá e nas guias coração amar danda lunda danda lunda iê iê o moya rainha do mar sereia janaína e mãe é manjar danda lunda iê iê o moya rainha do mar sereia janaína e mãe é manjar valeu xander valeu xander valeu xander valeu xander valeu xander valeu xander já acessou o site da nova metrô então corre lá radionovametro.com.br lá você curte a nossa programação ao vivo fica por dentro de